Olá, bom dia. Já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro está hoje na região do semiárido nordestino. Ele inaugurou agora há pouco mais uma etapa da adutora do Pajé 1, na cidade de São José do Egito, em Pernambuco. O repórter Carlos Molinari acompanhou e conta pra gente. Boa tarde, telespectadores da TV Brasil. Estou aqui em São José do Egito, município pernambucano de 33 mil habitantes, a 360 quilômetros da capital Recife. O presidente Jair Bolsonaro esteve aqui na manhã desta quinta-feira, inaugurando a adutora do Pajé 1. É uma obra financiada pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, no valor de 245 milhões de reais. A adutora irá beneficiar mais de 100 mil pessoas em 15 municípios, tanto do semiárido pernambucano quanto do semiárido paraibano. As águas são captadas diretamente do eixo leste da transposição do Rio São Francisco. E de São José do Egito, o presidente Jair Bolsonaro segue para a Sertânia, também em Pernambuco, onde visita obras do projeto de integração do Rio São Francisco. O nosso repórter Dimas Soud já está lá. Olá, o presidente Jair Bolsonaro vem também ao município de Sertânia, no sertão pernambucano. Ele visita esta obra. É uma estação de bombeamento de água que faz parte do projeto de transposição do Rio São Francisco. O objetivo aqui é fazer a água subir 220 metros, o que equivale a um prédio de 70 andares. Quando a obra for concluída, em julho do ano que vem, 2 milhões de pessoas de 68 municípios receberão água do São Francisco. O Rio está a 260 quilômetros daqui. Desde 2019, o governo federal investiu mais de 900 milhões de reais, o que equivale a mais da metade do valor total da obra. De Sertânia, em Pernambuco, Dimas Soud. E um estudo do IPEA mostra que no mês de agosto, cerca de 4 milhões de domicílios tiveram como única fonte de renda o auxílio emergencial. No Nordeste, essa proporção de famílias vivendo apenas com essa ajuda, foi a maior do país. Em Sertânia, município do sertão pernambucano, a fila para receber o auxílio é grande. Joelma fazia faxina, mas com a pandemia perdeu os clientes. O auxílio tem sido a única fonte de renda dela e das quatro pessoas que moram com ela. O auxílio chegou numa hora boa porque é a nossa feira. A realidade é essa, né? Para quem realmente precisa, é a feira. No mês de agosto, em mais de 4 milhões e 200 mil domicílios brasileiros, o auxílio emergencial foi a única fonte de renda. E aqui na região Nordeste, a proporção de pessoas vivendo apenas com essa ajuda foi a maior do país. De acordo com dados do IPEA, a renda dos mais pobres foi 32% maior que o habitual em agosto. Entre os municípios mais pobres, o auxílio emergencial de R$ 600 fez a renda aumentar em 132% no período. E a ajuda financeira foi suficiente também para amenizar, em mais de 41%, a perda da massa salarial entre as pessoas que permaneceram ocupadas. A renda média domiciliar dos domicílios de renda muito baixa, após a consideração do auxílio, foi 32% maior do que a renda domiciliar habitual desses domicílios. O que mostra ainda o forte impacto do auxílio emergencial na sustentação das rendas, principalmente dos domicílios de renda muito baixa. Benefício que tem sido fundamental para a família da Iara. Ela mora nesta casa com o marido e dois filhos. Ajudou bastante na renda da família, né? Porque meu esposo está desempregado e eu não trabalho. E a partir de hoje, 3 milhões e 900 mil beneficiários do auxílio emergencial, nascidos em abril, que não utilizaram total de créditos, podem sacar ou transferir o dinheiro para outras contas. A movimentação pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem e o saque nas motéricas correspondentes, Caixa Aqui ou nas agências. A gente fica por aqui. Essas e outras informações você pode acompanhar em nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Até a próxima. Tchau!